...tentando a ocupação. Agora a polícia vai tentar identificar os espeitos que parecem. A grandeza notícia vai estar no mesmo, se sentempo no fim... ...olha a palavra a palavra. A grandeza não queira atenção, ainda não é uma palavra. Eleue escuelo então o M diary. Que vale! É um vídeo que você fica em uma obra de uma estatuaição e uma das suas amigas. A sociedade é um conhecimento que eles vivem. E começaram a conhecer a cidade. Sim, uma pequena mudança de plano, mas sim, eu estou com a viagem, com o que você chama isso? Aromatica Aromatica É como um... Eu estou tentando descrever, é como um tea, mas eu não sei o que está em 2017 2018 2014 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 Vem, eu estou com a viagem, eu estou com a viagem, eu vou colocar a música, a música no vídeo Shadow, 6166, Sombra 666 em casa. Este é o cara que me mantém seguro hoje em dia. Eu sou o melhor tradutor para a vida. Meu nome é Juan Esteban, a.k.a. K.L.D.A. Que eu vou para a Colômbia e cuento. Meu povo, somos o primeiro. Estamos usando aromatica. Para isto, nós fazemos isso de uma forma espetacular. Este cara está fazendo um pouco freestylimento. Não tenho dúvida do que ele está dizendo. Mas este cara está me mantendo seguro. O plano era ir para onde, mas... mesmo ele me chamou. Ele disse que era muito... muito seguro. E eu não tenho permissão de ir. Eu vou dizer que este lugar é... muito escutado. De verdade. Muito escutado. O que ele acha que é a melhor coisa de Bogotá? Eu não posso dizer que ele está dizendo que... A melhor coisa de Bogotá. Que é o melhor pensamento de Bogotá? Bogotá é hermoso. É uma cidade cosmopolita. E é a cidade onde recebe a todas as pessoas. Bogotá tem um dito que lhe dizem na nevera. Não por o frio. Sino porque lhe dá de comer a todo o mundo. É o Bogotá. E representa gente linda e hermosa. Igual que em todo Colômbia. É seguro para os gringos como eu. Para caminhar por aqui. Que é seguro andar com os gringos por esses lados. Sim. É seguro. Sempre e quando. Estes com outra pessoa. Colômbiana. Ou que seja da mesma cidade. Ou da mesma sector. É seguro. Se andas com 3, 4 pessoas. É seguro. É seguro. Porque você vai com as pessoas locais. Sim. Mas se eu vim aqui, eu mesmo, não é seguro? É... Talvez não. Realmente talvez não. Ok. Porque em outro caso não é seguro para uma pessoa locais. Ok. Então ele é minha segurança. Sim. É a segurança pessoal. É seguro. É seguro. É seguro. É seguro. Eu confio com esse cara. Esse cara é minha segurança hoje. Então se alguém começa comigo. Ele é a boss. A segurança pessoal. A segurança pessoal. Ele é direto em Colômbia que se tem um amigo negro não consegue... Se você tem um amigo negro. Se você tem um amigo negro negro. Então se você tem um amigo negro negro. Se você vai para Colômbia e você vai para Bogotá. Se você tem um amigo negro negro negro. o meu país é maravilhoso sim, sim gangstas, mas... vindo de uma pessoa no concerto é normal que você pode ver que qualquer pessoa sim, é normal Não é normal. Sim. É um governo que está falando. Sim. É, sim. Então, você está dizendo que há um... 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 Depende da hora. Se você estiver aqui em 3 a.m. É muito perigoso. Então eu preciso sair daqui antes de 3 a.m. Você tem que estar aqui em 3 a.m. É suicídio. É suicídio. Eu não sei se você viu isso. Ele diz que se eu estiver aqui em 3 a.m. É suicídio. Para os caras, para os filhos... Para os filhos, para os filhos. Para os filhos, para os filhos. Para os filhos, para os filhos. Então, eu não estou até na brancos. E a gente se sente tão afirado. Então, eu tenho a câmera aqui. Ele diz que esse lugar está muito afirado. Esse lugar está agora. Para os filhos do outro. Mas as pessoas me lhe ficam dizendo Eu só vou tirar a câmera. Mas é um pouco, se eu vou mostrar a gente, se você quer ver os pessoas que estão me assistindo agora Eu diria que você vai sair direitinho Eu vi isso de muitos lugares ainda, mas sim, o mais perto doido é sentir Eu já meti outro MC aqui Yes, o pessoal, a nossas pessoas do Anglamento Isso é Doggy Fresh representando o Hip Hop Columbia Sim, sim, é um lugar muito interessante, muito interessante, eu acho que estamos começando a fazer o nitty-gritty, eu acho que eu me lembro de Escolar, não de Inglaterra Onde está essas luces? O Bronx Oh, é o Bronx, sim, então esse é isso Então, sim, nós estamos chegando ao Bronx Interessante Então, estamos chegando ao Bronx Então, esse é o Bronx, agora vai começar o concerto de Ilzuba, vai ser uma rechima Agora vamos começar o concerto de Ilzuba Sim, estou vendo as luzes, parece muito ocupado aqui, muito ocupado Então, há um concerto no Bronx, e é muito, muito ocupado Eu vou mostrar para vocês, quando esses caras vão sair Então, essa é a hood? Ah Isso é a hood? Não, isso é a hood Não, isso é a hood All the people here, é a rapper Oh, então não entendo O que é a música? É MC? MC Ah, ok Qual é o concerto? É um... É um... 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 É 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 um... Então, eu estou tentando ser bom este ano, como eu disse no último vídeo Então, eu vou desistir a cerveza Eu me sinto ruim de fazer, mas... É um... É um... É um... É um... É um... É um... Tipo... É um... É um... Eu vou desistir Eu vou desistir É uma bebida tradicional aqui em Colômbia Eu acho que estou aprendendo a handshake, é um simples slap e um bop, eu estou tentando de shake a mão e não parece que está funcionando, eu me sinto um milhão, eu acho que sou o whitest cara em Bogotá Você quer comer alguma coisa? Eu estou bem, se você quiser, podemos comer, mas eu estou bem, você quer comer? Você quer comer? Depois do vídeo? Eu estou fora do caos, bem, meio fora do caos, eu estou um pouco hungry, então seu homem precisa comer Isso é louco lá, honestamente, é cocain, cocain, cocain Você pode comer e os seus filhos cortados, porque você pode comer, sim? Sim, ok Então é um pouco de descanso aqui, eu estou em casa, colar a câmera, colar a câmera, colar a câmera, colar as câmera É o mesmo que é, é um pouco, é uma limpação de o oas de Bogotá Obrigado.